Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Meu nome é Rafael, eu sou coordenador de desenvolvimento dentro da área de cloud. Trabalho aqui na TOTS há dois anos e meio, mais ou menos, e toda a minha jornada aqui dentro foi envolvido diretamente com esse orquestrador, com esse produto. A TOTS é uma empresa muito grande, tem um milhão de projetos, produtos, que eu não faço nem ideia de quais são os outros, mas esse em específico é muito legal. E é sobre ele que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Então, a gente criou um personagem que não é fictício para a nossa palestra, para vocês conseguirem entender qual foi a motivação da nossa jornada. O nome dele é Sérgio, ele realmente trabalha com a gente. E ele tinha dias muito difíceis aqui com a gente, e hoje ele consegue ter uma vida um pouco mais tranquila, inclusive viajar pela Europa inteira, graças ao orquestrador. Então, esse é o Sérgio, para vocês se sentirem, ter uma empatia com ele, ele está aí, presente de espírito. É de espírito, ele está na Europa, professor. Então, legal, só para dar uma contextualizada, sem a gente gastar muito tempo nisso, o que é a TOTS? A TOTS é uma multinacional brasileira, então isso é um ponto bem bacana da gente valorizar, a gente valoriza tantas multinacionais de fora, grandes. A TOTS é uma multinacional brasileira, ela é líder no mercado de pequenas e médias empresas para software, e ela está presente em mais de 41 países. E ela tem soluções para vários segmentos, agronegócio, soluções bancárias, RPs de todos os tipos. E conta com mais de 30 mil clientes, hoje ela está perto de 35 mil clientes. E espalhado pelo mundo, tem cerca de 12 mil pessoas, colaboradores diretos e indiretos. Então, realmente é uma empresa muito grande, como eu disse, são vários produtos, vários projetos. E, recentemente, ela teve uma mudança de posicionamento no mercado muito grande. Ela saiu daquele modelo software de caixinha, prateleira, e foi para o modelo de assinatura, né? Muito mais atual, que todo mundo está acostumado no mercado hoje, Spotify, Netflix, aquela coisa toda. O software da TOTS também é assim. E, para isso, ela embutiu na oferta algumas coisas que foram muito legais para o cliente e trouxeram uma série de desafios para dentro de casa. Que todos os adicionais, digamos assim, que a TOTS vendia, como suporte, cursos, e principalmente cloud, que é onde a gente trabalha, hoje eles já estão embutidos dentro desse modelo de oferta. Então, a gente tem que fazer a conta fechar, porque para o cliente é transparente, né? Você contrata o Netflix, você quer saber se os caras estão rodando na Amazon, se estão gastando tantos servidores ou não. Você não quer saber, você quer simplesmente usar. Então, a TOTS começou a oferecer os produtos dela nesse mesmo modelo. Então, dentro da TOTS, daqueles 30 mil clientes, 12 mil funcionários, tem a TOTS Cloud, que é uma área grande, com um propósito específico. É oferecer serviço gerenciado de infraestrutura. Tá bom? Então, você, na sua casa, você pode ter o conhecimento técnico de querer suportar o produto da TOTS, mas você pode também não querer ligar para isso e importar com isso. Então, a TOTS Cloud nasceu com esse propósito. Ela tem a gestão especializada para soluções da TOTS, então, ela sabe melhor do que as pessoas fora fazer a gestão da infraestrutura disso. E ela tem um suporte já integrado com as áreas de produto. Então, se você tem um problema com o seu produto, se você não sabe se é na infraestrutura ou não, através da TOTS Cloud, oferece um suporte integrado. E hoje, a gente está em torno de 3.500 clientes, ou seja, 10% da base total da TOTS estão rodando sob a gestão da TOTS Cloud. E aí, conta com o Sérgio, mais 200 especialistas. Legal. Então, aqui só um comparativo daquele clássico, o que você teria que administrar on-premise, o que o cliente teria que administrar on-premise, o que ele administra se ele for direto para uma nuvem pública com a gestão dele e o que ele teria que administrar estando no TOTS Cloud, ou seja, nada, toda a gestão da stack, toda a responsabilidade do time de Cloud. Falando disso, no mundo atual, parece estranho. Pô, esse é o caminho natural, né? Tem outra forma de oferecer, mas sim, a TOTS, que está uma empresa de mais de 30 anos no mercado, e quem já trabalhou com softwares de gestão sabem que isso não é a realidade do mercado, né? A realidade do mercado é bem tradicionalzão, instalação, etc. Então, isso trazia um desafio para a gente muito grande, né? De como a gente torna esses softwares tradicionais, clássicos em um software cloud, software mais parecido com o que a gente vê hoje, por aí. Então, vocês imaginam que foi difícil, né? No começo, a gente tinha muito pouco para oferecer. Então, essa é uma foto do nosso data center. Brincadeira. Mas, assim, era bem rudimentar, no sentido, principalmente, de processos, né? Os processos eram muito manuais, não tinha automação, as coisas eram bem artesanais, digamos assim. E o Sérgio, né? Ele brigava com as pessoas, porque era muito difícil trabalhar ali. Então, os clientes também não ficavam muito satisfeitos. A cooperação entre os times, né? Assim, era um negócio sensacional. Time de redes, virtualização, storage, segurança. Era algo bem moroso para o cliente final. E aí, consequentemente, os clientes ficavam insatisfeitos. Então, quais eram os problemas que a gente ia resolver? Era, principalmente, uma operação baseada em procedimentos manuais. O número de clientes aumentava cada vez mais. E tem uma pegadinha aí. Os ambientes eram despadronizados e, principalmente, compartilhados. Modelo bem tradicional de gestão de infraestrutura terceirizada, né? Procedimentos envolviam várias áreas. Então, se é um cliente, você comprou um software da TOTS, vinha um chamado, né? Olha, cliente novo. Putz, esse chamado ia passar por umas 150 áreas diferentes até disponibilizar o ambiente para o cliente. O SLA para a criação de ambiente era 14 dias. Então, entregando em 14 dias, o ambiente, obviamente, toda infraestrutura com o produto instalado, configurado para o cliente, maravilha. Estamos dentro do prazo. Imagina que tem licença que possui empresa aberta, precisando de um software para fazer a gestão das coisas, tem que esperar 14 dias. Fica legal. Já é pouco burocrático, né? Abrir a empresa, imagina ter que esperar mais 14 dias para o ambiente. E o principal, coloquei como um problema, na verdade, foi a solução, né? A TOTS mudou o modelo de negócio dela para esse modelo para assinatura, foi muito legal, mas isso trouxe um desafio muito grande para a área de cloud. E, de novo, o cliente pagava por cloud separado e agora não paga mais, está tudo embutido. Então, isso trouxe um desafio muito grande. Por quê? Custo e também o número crescente de clientes. Como isso virou uma oferta atrativa para o mercado, todos os novos clientes queriam entrar e vão entrar nesse novo modelo. Aqueles 3.500, migrar para os 35.000, vai ser questão de poucos anos. Então, eu trouxe um desafio ainda maior. Como é que a gente escalava aquela operação de 200 pessoas para 3.000 clientes? Eu não posso ter 2.000 pessoas para os 30.000 clientes. Mas não para aquele modelo. Então, o Sérgio, que já estava acostumado a sofrer por ser palmeirense, já era um... Ele estava triste, ele estava mais triste ainda, quer dizer... Você sabe o que ele estava passando. Ele estava muito triste, cara. E aí, entrou em ação a Cloud 104, que somos nós. Nós fomos oficialmente a primeira célula de inovação e de desenvolvimento de software dentro da área de Cloud. Então, você imagina que era uma área muito especializada em infraestrutura, gestão de infraestrutura, e nós fomos a primeira célula de inovação e software dentro dessa área. Então, tivemos que romper várias barreiras aí de culturas, paradigmas, para começar a entregar software em pequenos ciclos, aquela coisa toda. E o nosso André perdendo mais um jogo de sinuca aqui, como sempre. Está presente. Foi fake. Foi fake, é. Então, assim, o nosso desafio é desenvolver a plataforma Tots Cloud para resolver todos esses problemas que foram apresentados aqui. Automatizar as coisas e dar uma vida mais fácil para aqueles 200 especialistas, para que eles consigam suportar os 35 mil clientes sem precisar escalar o número de pessoas. Está legal. Então, vamos para o que interessa. Orquestração multi-cloud. Três anos atrás começou esse projeto. Foi um desafio de levar esse modelo de orquestração dos produtos da Tots para multinuvens e para isso era necessário desenvolver um orquestrador. O primeiro mote do projeto era 14 dias, o SLA em duas horas. Também era uma vontade, um desejo que os clientes conseguissem orquestrar e fazer algumas ações no ambiente deles através de um painel de outro serviço e não precisassem mais abrir um chamado e a operação não precisasse entrar no servidor do cliente para fazer alguma coisa. A automação das ações era um ponto principal porque foi elencado todos os chamados que os clientes abriam para a operação de cloud e 80% deles tinham que virar ações de alto nível lá no portal. Principalmente padronização de ambiente que é algo que a operação sofria muito ambientes padronizados, as instalações eram manuais então dificilmente tinha um padrão e principalmente a utilização de nuvens públicas que era o grande desafio na época. A gente tinha um data center até então três anos clássico, tradicional sem nada software defined e a gente precisava começar orquestrando alguma nuvem então o primeiro desafio foi orquestrar uma nuvem pública foi a Amazon e consequentemente depois a nossa nuvem privada assim que ela começou a existir. Segurança e isolamento a gente ganhava quase que de brinde nisso tudo. Então como nós resolvemos? Como funciona nosso orquestrador como o próprio título da palestra já diz 90% da stack é desenvolvida em Ruby isso é uma coisa muito bacana porque é um use case que talvez a gente não veja tanto a parte de Ruby não tem nada web não tem nada de câmara de apresentação em Ruby é todo back-end escrito em Ruby e o Sérgio, que é o nosso operador ou o nosso cliente ele acessa o portal cloud o portal cloud é uma aplicação uma câmara de apresentação escrito em Java inclusive usam uma das aplicações da TOS que chama Fluig e esse portal se comunica com as APIs do Jericó que é o nosso orquestrador. Claro que aqui ele está representado por um bloco mas ele é muitas coisas a gente vai entrar em detalhes nele. Em conjunto com uma ferramenta chamada SaltStack ele é análogo ao Puppet, ao Chef, ao Ansible faz o mesmo papel a gente orquestra as nuvens públicas hoje a gente orquestra a Amazon e a Azure e também nossa nuvem privada que é baseada em OpenStack então aquele data center lá tradicional hoje já não é mais uma realidade hoje a gente tem um data center totalmente software defined que responde por APIs e a gente consegue orquestrar ele da mesma maneira que a gente orquestra a Amazon que a gente orquestra qualquer nuvem pública. e aí hoje a gente faz a instalação automatizada de três produtos que são os principais da TOTS, Carro Chef Fluig Proteus RM e a gente conta com toda essa stack aqui também para ajudar a gente em algumas coisas menores então algumas coisinhas em Go uma extensão que a gente teve que fazer do Packer que é da HashCorp para geração de imagens a gente teve que fazer para a nossa nuvem obviamente que eles não iam suportar a nossa nuvem por padrão então a gente fez uma extensão para ele utiliza bancos tradicionais Mongo, Postgre, MySQL algumas coisinhas em Python então entra nas motivações do projeto e agora por que a gente escolheu o Ruby para ser a principal linguagem do Back Engine do nosso orquestrador baseado no cenário que a gente tinha há três anos atrás existiam sim orquestradores de nuvem multinuvem mas talvez nenhum deles atendia o que a gente precisava como regra de negócio principal que era conhecer e saber automatizar não a nuvem genérica mas com o intuito de instalar os produtos da TOTS também então a primeira decisão que a gente tomou é vamos usar alguma coisa de mercado ou vamos escrever do zero e aí através de uma série de provas de conceito foi decidido escrever do zero o orquestrador então quando a gente fala que nosso orquestrador é escrito em Ruby ele não usa uma biblioteca como Fog, por exemplo para abstrair as nuvens ele foi totalmente implementado do zero e o Ruby fazia sentido na época ele tinha SDKs maduros para as nuvens tinha era uma linguagem dinâmica isso era um ponto muito importante para a gente que a gente vai explicar na sequência mas hoje ter uma linguagem dinâmica faz total sentido e a total diferença a maioria dos nossos ações nossos processos são processos background então sai de que atendia bem e a gente precisava testar quando eu digo que a gente precisava testar é porque a gente podia se inscrever uma receita de chefe por exemplo de Puppet para ele criar infraestrutura para a gente mas o nível de teste que a gente precisava esses caras não atendiam eu sei que existem frameworks para testar esse tipo de ferramenta mas a gente precisava de testes mais completos e Ruby por ser uma linguagem de uso geral ele oferecia muito mais técnicas e métodos de teste do que fosse direto escrever os scripts lá a arquitetura de serviços a gente colocou esse diagrama só para mostrar aqui o orquestrador não é um cara são N serviços que se comunicam e cada um tem uma responsabilidade obviamente não dá tempo de entrar nenhum detalhe neles hoje mas são bem interessantes inclusive em próximas oportunidades aqui no Guru em outro lugar a gente pode falar de outros hoje a gente vai falar especificamente do Jericó que é o orquestrador central das nuvens tudo que está dentro da caixinha amarela faz parte do Jericó mas cada um é um serviço diferente ele tem uma camada de API que vai fazer a comunicação com o portal e tem um orquestrador principal das ações que é o que a gente chama de core esse cara vai fazer o dispatch das ações quando for uma ação relacionada à infraestrutura por exemplo preciso criar um EC2 na Amazon preciso criar um EBS preciso criar um servidor virtual na Azure preciso criar um load balancer tudo que for relacionado à infraestrutura vai ser tratado pelo GIS esse é o cara responsável por abstrair o uso das nuvens tudo que for responsabilidade relacionada a produto por exemplo preciso instalar o Proteus preciso configurar o Proteus atualizar o Fluig relacionado aos produtos da TOTS esse outro serviço chamado JPS Product Services e Infrastructure Services e o JT de Jericó quer pegar isso aqui? então o Marcelo vai explicar um pouco como funciona quando o Partilhado executa na plataforma e vira um Partilhado para a gente então tem Partilhados pequenos dois passos quatro passos tem Partilhados enormes por exemplo a criação do ambiente tem 64 passos que é aqueles 64 passos que a operação fazia manualmente 14 dias hoje é feita em duas horas e o Marcelo vai explicar como esses passos se traduzem em código e qual que é a importância de a gente tomar a linguagem dinâmica para isso a gente acaba indo para um modelo que a gente chama um modelo de configuração onde a gente tem uma série de templates que definem a ordem desses passos esse é um exemplo das etapas que são executadas como vocês não sei se dá para ver se fica ruim de enxergar mas as etapas elas são bem genéricas registra informação registra informação define os recursos e tal e é importante a gente ressaltar o ganho que o Ruby deu para a gente nesse nesse cara aí porque as ações elas têm que ser transparentes para o usuário mas por trás você está orquestrando nuvens que são totalmente diferentes entre si é o famoso delicinha que eu falei agora há pouco você tem um SDK da Amazon que funciona de um jeito que tem serviços que são computadores são filas são coisas que todos são iguais mas que tem nomes diferentes não é um EBS é uma instância e tal na Azure eles são outros nomes outras APIs outro formato tá então o Ruby ele possibilitou a gente transformar essa sequência aqui em algo bem transparente para as três nuvens no caso a gente está terça-feira que vem não sei se vocês estão sabendo o Google Cloud vai chegar no Brasil será nosso próximo desafio tem bastante trabalho bom então explicando rapidamente aqui a gente recebe o payload lá na payzona lá preciso criar uma infraestrutura certo o cliente sei lá Daniel que está ali vai utilizar o Proteus certo chega para a gente essa informação falando aí vou usar o Fluid vai como exemplo versão do produto o ID aonde que ele vai ser instalado qual a linguagem o idioma os dados do cliente e tal tudo isso chega ao payload para a gente bom e velho Jason todo mundo que conhece tem uma série de informações de simulação que não são vocês se separarem não tem nada falando na Amazon vai ser tal coisa é bem genérico chega para a gente um cara genérico e essas informações por exemplo aqui a instância a gente tem uma instância chamada GIS instância Medium A uma instância genérica não existe esse tipo de instância na Amazon por exemplo ninguém nunca viu uma instância GIS lá espera as configurações de disco de tags as informações de escala e chega no nível da gente definir quais seriam os horários que a máquina vai estar ligada desligada os dias da semana porque as vezes o cara não vai usar o sistema de final de semana não tem porque a instância ficar online lá na Amazon para ficar pagando é uma otimização muito bacana pensando no público que a gente paga por hora o povo vai romper o cara o cara trabalha das 8 da manhã às 7 da manhã precisa estar ligado fora de cidade para ter a gente na semana então se dá uma otimização do curso para a gente ver bacana lembra que o cliente não quer saber se ele está pagando para o cláudio ou não o desafio do curso é nosso para você ter ajudado muita gente nesse sentido e esse payload com todas essas informações tanto de definição de negócio como definição de arquitetura eles se transformam em ações depois que a gente recebe na nossa nossa API então ele é mapeado para uma ação que tem as suas configurações ali banco de dados aí já começa a entrar nas especificidades da tecnologia ou das nuvens ainda assim a gente está falando de MySQL a gente não está falando RDS não tem ainda a nuvem da Amazon ou como chama MySQL Manager tem um nome lá não sei muito bom então eles eles têm as suas especificidades aí que vão ser tratadas quando nós vamos gerar os passos cada passo é um conjunto isolado de ações que cria o recurso ou alguma coisa na nuvem cria uma máquina carrega uma tag para a máquina essas coisas são ações bem isoladas e são atômicas ou seja você consegue encadear elas numa sequência que elas façam sentido e no final elas geram resultado e elas são autocontidas entre si eu mostrei lá um exemplo de definição da instância que estava falando de lá o GIS instância medium a o tamanho do disco tal isso chega para a gente é transformado naqueles caras lá e ele vai bater na nossa API do GIS o GIS ele tem dentro dele diversas chamadas que são relacionadas a recursos então eu tenho criação de instância deleção de instância criação de imagem da instância que são recursos que você tem na nuvem mais uma vez quem está consumindo o GIS internamente o GIS não quer saber qual nuvem eu vou fazer não quer saber qual nuvem eu vou terminar uma instância não quer saber qual nuvem eu vou iniciar uma instância e criar uma imagem o GIS faz aí o GIS o GIS o GIS por abstrair o uso das nuvens e implementar todas as chamadas de apelha necessárias para cada uma delas e aí quando chega lá no nosso código ele identifica através do stack template qual que é a nuvem e sai criando as coisas dentro do processo de pipeline e orquestra hoje essas três nuvens da mesma forma com o mesmo payload você consegue orquestrar os três caras bem bonitinho funciona bem tá pessoal uma coisa isso aqui só preciso conhecer um pouco da tela da plataforma então eu quero conseguir administrar os ambientes dele na primeira imagem eu quero que tem dois ambientes de proteção dois fluidos ele tem uma série de ações que você consegue fazer iniciar baixar um log realizar um backup alterar um domínio fazer uma query ciclo tudo isso principalmente sem que o cliente ou a operação acesse direto do servidor essa é a parte mais importante de capturar para ele pela plataforma isso é um ganho muito grande em termos de escala e as ações em background que geram os pipelines mas assim falando especificamente de Ruby ele deu hoje a gente vê que ele deu uma diferença muito grande para a gente pelo seguinte motivo você imagina que a gente começou um projeto lá atrás com uma nuvem que era a Amazon e dois produtinhos produtinhos que suportavam uma versão vamos fazer uma revisão aqui sobe o convencedor que instala o produto e está tudo certo tudo entrega só que conforme a informação que foi passando o tempo a gente foi começando a exportar mais nuvens a gente foi começando a exportar mais produtos os produtos começaram a ter diferença entre as versões então um caso que é o Curie pegar um produto se finjado a gente estava instalar com o Big Boss modo Standalone a partir de uma nova versão não era mais o Big Boss Standalone era o oil supply modo domain aí começou a criar uma série de lives no código que nosso amigo a Yuri adora que chamam de codes né ele fez o código Começou a ficar bem sustentável esse modelo Para a regra de negócio Da luta em tal, do produto em tal, da versão em tal Se é ambiente de produção, em sala distribuída Se é ambiente de desenvolvimento, em sala tudo junto Começou a ficar bem E dava atenção Então a gente migrou para o modelo Que a gente chama de modelo genérico Por configuração E cada ação, para a gente implementar uma ação Antes da gente implementar o código dela A gente descreve um erro O Marcelo mostrou Que descreve quais vão ser os passos E quais vão ser as passas que vão ser chamadas E esse Pipeliner Que a gente já apresentou aqui Ele sabe transformar esse YAML E encadear as ações que estão implementadas ali na frente Então tirou Toda a quantidade de ifs Que tinham no código Para uma versão, para um produto, para uma nuvem E jogou tudo isso em configuração em YAML Então é muito mais escalado Muito mais extensivo dessa forma E aí uma linguagem de YAML Me pergunta muito isso a gente E hoje O nosso Sérgio de Ninho Consegue viajar pela Europa inteira Pelo mundo inteiro Sem preocupações Porque ele não está mais naquele modelo Antigo de gestão de infraestrutura Ele usa a nossa plataforma Obrigado pessoal Se tem dúvidas Então bem-vindos Primeiro parabéns pelo projeto de vocês Muito obrigada a proposta No projeto Eu vou ter três dúvidas aqui Que não ocorreram Bom, eu acredito que Depois dessa mudança Do formato de cloud Para apoio à disponibilização das aplicações Vocês talvez tenham se deparado com algum problema da cultura Dos colaboradores que trabalhavam com os produtos E precisavam desses produtos disponibilizados pelo cliente Então eu tenho uma dúvida Qual foi a estratégia que vocês tiveram Para meio que mudar essa cultura E eu acho que esses dois devem ter tido Um problema de relacionamento Para entender esse novo formato A segunda dúvida é Qual a estratégia que vocês estão propondo De oferta para os outros 90% de clientes Que ainda estão no formato antigo Às vezes não estão no cloud da Tops Estão eles mesmos pegando As aplicações da sua empresa E Existe alguma perspectiva Nesse formato do cloud De gerenciar os produtos Tops E as ferramentas que apoiam As aplicações E o modelo de gestão por contenentes Excelente pergunta Obrigado Todas delas São perguntas que a gente responde No nosso dia a dia aqui A primeira delas foi sobre a cultura A gente teve sim Algumas dificuldades Eu acho que elas são inerentes Ao modelo de automação Seja ela qual for Se eu procuro automatizar alguma coisa Alguém pode Ficar um pouco incomodado A princípio Porém Você lembra Na apresentação Você lembra que o Sérgio estava triste Ele tinha muitos problemas Ele tinha que suportar clientes Os clientes eram Todos diferentes Um do outro Ele não conseguia dormir Ele vinha para cá De final de semana Então A nossa estratégia de venda Foi a seguinte A gente vai facilitar a vida de vocês Hoje vocês são 200 especialistas Porque suportam 3 mil clientes A gente vai precisar suportar 30 mil Então a gente precisa mudar E a automação dá para eles Tempo para fazer coisas muito mais nobres É claro que eles vão ficar clicando no botão E isso o próprio tempo consegue fazer por eles Eles vão conseguir ter tempo para fazer um planejamento de capacidade de data center Vão conseguir ter tempo de estudar novas arquiteturas de storage, de rede, de data center Para isso aqui ser mais escalado E não estar respondendo chamada e apagando incêndio Essa é a primeira coisa A automação dá tempo para as pessoas fazer coisas mais nobres A segunda pergunta foi sobre os 90% que não estão Tudo isso aqui está sendo construído Porque a tendência é sim dos 90% virem para a cloud Por conta do modelo de assinatura É muito mais atrativo para os clientes Não precisar se preocupar com nada Simplesmente pagar um valor mensal E usar o produto, usar o software dele Então a expectativa da Tops A previsão é que venha sim esses 90% ou 80% Talvez vai ser uns 10% que não Não vou atender, mas a maioria Eu já trabalhei com fábrica, software e produto E tinha um cliente que tinha um produto Tops Há mais de 15 anos Então eles vinham de um negado lá Que era super físico Que foi migrando um pouco para a parte mais de software mesmo Mas ainda existe alguns clientes que exigem essa mudança Porque eles têm medo de aquilo prejudicar o quadrinhos dele Ainda mais aqueles clientes que precisam de uma alta disponibilidade de aplicação para funcionar Então é um assunto muito delicado Eu imagino que vocês vão ter muitos problemas com essa parte De convencer esses clientes que estão há muito tempo Em um dos muito físicos ainda Para poder apoiar a aplicação E ligar isso para um formato totalmente cloud Claro Eu entendo, é claro Você está Até Você está falando de dinheiro É o gosto do cliente que está ali É o RP dele, todas as operações financeiras estão ali Mas o modelo é muito atrativo Isso vai ajudar no convencimento dos clientes a ligarem para esse modelo A Tops está oferecendo cada vez mais esse modelo de assinatura Como a primeira opção Então novos clientes totalmente já entram nesse modelo Os clientes antigos, a partir do momento que os contratos vão tendo que ser renovados Eles têm a ligar para esse modelo Claro, a gente vai ter clientes sempre Que estão no modelo tradicional, na infraestrutura on-premise Porque o cara atende uma legislação muito específica Enfim Não vai atender 100% dos casos Mas se a gente atender 80, 90, 200 casos É algo assim já sensacional E a última dúvida É muito bacana sobre containers É algo que a gente ouve falar E discute aqui na Tops muito Sobre a containerização das aplicações da Tops Então, container não é algo que simplesmente vai curar o câncer Agora a aplicação é cloud Não é isso As aplicações da Tops não são multi-tenant Elas não são top-factor Elas têm estado em digas Passando um monte de coisa Então simplesmente o fato de colocar em container É possível, é possível Mas talvez não daria tanto ganho assim Existe um trabalho sim de modernização das aplicações E aí dentro está Dentro dessa frente Dentro desse projeto Digamos assim Está sim colocar em container Mas uma série de outras coisas Que vão deixar as aplicações mais cloud Hoje o nosso orquestrador Ele sabe orquestrar Impressora como serviço E atos VMs, disco, de base Toda coisa toda Daí, para a gente começar a orquestrar containers O processo vai ser o mesmo Talvez em vez de a gente chamar a TI da Amazon Normalmente vai dar um QCTA ou alguma coisa Mas o orquestrador vai continuar sendo o mesmo E para complementar Todos esses serviços Que suportam a plataforma Hoje a gente está em um projeto bem grande De migração deles para container Vai ser exportado na Amazon Usando o Kubernetes Então é o que a gente já está ganhando experiência Mais perguntas? E aí você tem 3 mil clientes Enfim, você tem ele clientes Mais de 5 E aí você precisa fazer um upgrade Na aplicação E se a gente está falando de apps Isso tem que ser problemático Tem que fazer upgrade Nesse cara, neste, neste, neste Como é que você está lidando com isso? Que não tem a ver exatamente com o orquestrador Mas é um problema que você tem que lidar Que o container livraria Se você separar do disco Depois de revir a arquitetura e etc Mas hoje Como é que você lida com isso? Claro Eu vou dar a minha opinião Sobre o container O container está falando Muito próximo de mutabilidade Então Como que eu faço uma Alteração de autograma do container Não faço, certo? Então, assim Isso aí se resolveria exatamente Essa questão Os operadores são atualizados Infelizmente São uma janela de atualizações Hoje A plataforma suporta A atualização de produtos também Ela não serve simplesmente Para criar a infraestrutura Claro que esse é o principal objetivo Mas lembra dos 80% De chamados de produtos São ações que a operação fazia Entre elas Principalmente a atualização de produtos Então existem ações Que vão virar os pipelines Na plataforma E faz a atualização do produto Vai baixar no repositório O produto A versão nova Vai compilar Vai instalar para o cliente E tudo isso Pela plataforma Que está automatizado Então, assim O fato de estar em IaaS Na minha opinião Até É mais flexível Então a VM Você pode fazer o que você quiser Lá dentro É mais flexível Nesse sentido de atualização Então para partir Para o modelo do container Vai ter que pensar assim Como que a gente tiver Uma nova imagem Com a versão atualizada do produto Quem não já dá um paine para ele O produto continua funcionando Mais perguntas? Marcelo Imagina que o produto Se você não viajar É um projeto bem grande No caso Como é que vocês planejaram A entrega desse produto? Se foram de pastinhos A gente vai reduzir De 14 dias Cair para 10 Depois para 8 Até chegar nos 2 Que eram almejados Como é que foi feito? Eu vou te falar Se a gente fez entregas curtas No começo Eu não estava mentindo Como todo mundo Fornece software No planeta Para entregar As alterações E a gente acaba fazendo Tigre Depois Enormes Que a gente tem Contagem Então É assim Não é fácil Pedrar essa cultura Ainda mais Para um projeto grande Legal Só que o entrego O valor Pequeno Um pequeno pedaço De software funcionando Isso tudo Era uma coisa Que foi medido Lá atrás Hoje A gente consegue Fazer pequenas entregas A gente consegue Colocar uma funcionalidade nova No lugar Que está Para a produção Consegue fazer O marketing Sobre a produção Mas aquela primeira entrega E acho que a gente Falando de um projeto Com isso E da toda Que está sendo Minha vida E provavelmente vocês Também A primeira entrega É sempre Meio complicado A gente ter Uma entrega Realmente Muito pequena O MVP Às vezes Não é tão N Assim Mas Respondendo diretamente A sua pergunta Não A gente não saiu De 14 dias Para 10 A gente saiu De 14 dias Para 2 Porque é o que a gente Acreditava fazer Sentido A última parte Do processo Só que a gente Não vai automatizar A gente automatizou O processo De instalação Começa ao fim Ao longo do tempo A gente está Tratando mais Funcionalidades A atualização Do produto No começo Não tinha Agora já tem Uma série De outras Funcionalidades Na plataforma Mas a criação Do ambiente Foi isso A última pergunta É que um produto De hoje A gente já está Conseguindo Entregar Em meia hora 14 dias Em meia hora No caso De tudo A gente Contra que o produto Está otimizando Realmente O tempo Estou melhorando Estou melhorando Estou mais rápido Mas a primeira É que eu tenho Última pergunta Pessoal Na verdade Tira todos Passos manuais E Tira Chamar Chamar Uma equipe Para uma Filas de espera Para pensar Em terias As instruções E tal Tudo É O que Mais Pega São as filas Minha pergunta O desenvolvimento é todo Aqui em São Paulo Sim e não Tem uma empresa Que ajudava a gente Na consultoria Até recentemente É uma empresa Que fica também No estado de São Paulo E a gente está Internalizando o desenvolvimento De parte Porque a gente já fazia N serviços lá Então uma série deles A gente já desenvolveu aqui E agora a gente está Expandindo ainda mais O desenvolvimento Mas é uma multinacional No sentido De atuação A Tocs atua Em diversos países E faz desenvolvimento No Brasil Minha pergunta seria O quão internacional Está esse código Se realmente A Tocs tem condições De ter desenvolvedores Estrangeiros Como seria A Tocs tem desenvolvedores Estrangeiros Mas não especificamente Todos os RPs O que a gente está Falando aqui É O produto que orquestra Os RPs Esse produto A gente não Disponibiliza Esse tipo de produto Ele é um serviço Que a gente oferece Para os nossos clientes Hoje tem Oito desenvolvedores Que motivam Para manter Esse desenvolvedor Esse orquestrador Ruby Mais três pessoas Front-end Camada de aplicação Uma pessoa Mais focada Em devolta Mas assim O time é 4 de 5 pessoas Tá, mas só Só fazendo Complementando O código hoje Qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo Que fala inglês Consegue mexer Não tem português Esse serviço Que a gente oferece É assim Devolvido inteiramente aqui E também Tem nem intenção De Só disso Que não tem necessidade Pessoal Nós temos camisetas Nós vamos jogar As camisetas Ninguém perguntou isso Mas Porque o que? Não, eu realmente pergunto Por que Jericó E por que Cláudio 64 Que são Maravilhosas Jericó É porque É a terra A cidade Está no caminho Da terra prometida Lá na pílpita Então Se a terra prometida Para a gente fosse As nuvens Jericó Estaria no meio E ele faria O caminho Até as nuvens Então Esse é o motivo Do nosso orquestrador Chamar Jericó E Cláudio 104 É pior ainda Cláudio Porque E 104 Cláudio de nuvem Como diria o Guga É como diria ela E 104 É o ângulo Que forma Entre as duas moléculas De hidrogênio E faz oxigênio Na partícula de água E elas estão sempre Nesse ano Sempre alinhadas Então Faz um Um link Com alinhamento Dos times de movimento Dervox Interestrutura E Claro que Partícula de água Lá condensada Vai formar nuvem Então Esse alinhamento Forma nuvem É isso Muito bom Pessoal Vou jogar as camisetas aqui Quer jogar ou não? Panazo Só vou pedir para vocês Tomar cuidado com o Steve No último evento Que teve aqui Ele deu uma cotovelada No rosto de uma pessoa Jogar uma aqui Mas pessoal aqui já tem Tem mais duas aí pessoal Deixa eu ver Deixa eu ver Para onde eu vou jogar Demorou muito No final do dia Das palestras A gente também vai dar Um brinco para sortear Então Pessoal Aguentar firme aí Tem mais algumas coisas legais Obrigado Obrigado pessoal Obrigado Obrigado Obrigado